É rapaziada, é o Vinícius Júnior hein cara, que tava tocando o terror lá, jogou contra o Valencia nesse final de semana Deu uma entrevista aqui polêmica depois da partida, a gente vai dar uma olhada aqui em todos os lances dele, olha só Aqui ó pessoal, o Vinícius Júnior depois de fazer o gol né, mandando a torcida do Valencia que só tem aqueles racistas lá maluco Mandou os caras escutarem né mano, ficou felizão lá, provocou ainda mais Depois chamou o cara ali pra uma trocação de soco depois do jogo Mano, o Vinícius Júnior, ele tá humilhando né cara, é muito legal ver o Vinícius Júnior jogando Porque ele não só provoca né, como ele vai lá e faz os gols também cara Ele provoca muito, mas ele resolve cara, essa que é a questão, é isso que a torcida fica chateada com ele né É isso que deixa a torcida realmente irritada, é que ele provoca, mas ele faz cara Olha só, esse videozinho aqui também ó Ele aqui na frente da torcida ó A reação da torcida cara, muito engraçado né Torcida totalmente revoltada Ele xingando todo mundo ali ó Mandando a torcida escutar, esse aqui é por outro ângulo né Ele cai na pilha mano, mas ele tá certo também Ah, tem que gastar Ah, a Espanha não faz nada né A liga, a liga espanhola lá, não faz absolutamente nada Então o máximo que, o mínimo que ele pode fazer é isso Dá uma gastada lá na torcida Olha lá Por esse ângulo aqui dá pra ver bem melhor né A reação dele depois do gol O Belling ali atrás também, o cara reclamando Ah, o maluco do Valencia, mãe Mas na moral, o time que eu torço mais contra na minha vida é o Valencia cara Aqui ó, ainda teve por esse ângulo aqui ó Esse ângulo aqui ó Pô meu irmão, essa hora aqui foi sinistra hein Depois que ele faz o primeiro gol, que ele levanta o punho lá ó E a torcida atrás dele, tudo dando dedo no meio né Pra ele, caraca Essa daí foi, essa imagem aqui foi pesada cara Deixa eu voltar aqui um pouco Olha lá ó, exatamente essa hora Olha a cara da torcida mano Já tem gente dando dedo no meio ali Enfim mano, é uma parada assim Realmente uma zona de guerra ali cara O Vinicius Junior foi jogar num campo de batalha mesmo né mano Não tem, não tem o que fazer cara É, mas é o pai do Valencia né Não tem muito o que fazer mesmo não Aqui ó pessoal, esse canal aqui lá do Bolada na Cara Postou a reação dos jornalistas espanhóis com o gol do Vinicius Eles ficaram ultra felizes né Vamos dar uma olhada Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Eles estavam muito felizes né Olha a reação do Malou Vamos, Vinicius, vamos, Vinicius O que é o Maricius? No, non, não, não Esse aqui foi um empate, né? O cara tava quase tendo um treco aqui, né, mano? Caraca. O cara morreu, hein? Mano, a gente vê, né, cara? Como que a mídia espanhola fica feliz com o Vinícius Júnior, né? Principalmente a mídia que torce pro Real Madrid, né? Porque realmente o Vinícius Júnior tá carregando o Real Madrid junto com o Bellingham. Não tem o que falar, né? Impressionante ver como que o Vinícius Júnior se tornou esse grande craque, mano. Esse jogador imparável. Até o técnico lá do Valencia falou um negócio sobre o Vinícius Júnior, né? Eu separei aqui a entrevista dele, olha só. Mas seguramente é sua melhor versão, é um magnífico jogador. Nós tentaremos de minimizar suas qualidades, que são muitas. E o temos que fazer como equipe e... Sem mais, porque o que eu separei o Madrid joga com 11, e o Santos joga Vinícius Júnior está jogando outros 10 jogadores de grandíssimo nível, com o qual não vamos a centrar-nos todo o nosso partido em ele. Ou seja, o técnico do Valencia tava se cagando de medo do Vinícius Júnior, né, cara? Não tem, não tem o que falar, mano. Tava se cagando de medo. Deu pra ver aqui, cara. Deu pra ver claramente. Aí, vamos ver aqui o que o Vinícius Júnior falou depois do jogo, cara. O Vinícius Júnior também deu uma entrevista aqui. Olha só. O juiz cancelou ali, anulou o gol. Pô, um lance ultra ridículo. E aí você vê, cara. Eu tava dando uma olhada numa notícia aqui, lá da mídia espanhola também. Você vê o nível do racismo na Espanha, tá? O negócio é pesado mesmo, pessoal. O caso é sério mesmo, olha só. Teve essa notícia aqui, dessa revista lá da Espanha, né? Ela postou o seguinte aqui, ó. Insultos racistas obrigam Pedro Federico a fechar seus comentários em suas redes. O antigo jovem do Real Madrid entrou no segundo tempo e foi vítima da indignação dos adeptos brancos pela sua dedicação durante o jogo. Fizeram racismo com o jogador do Valencia também, cara. Vocês veem o pessoal lá não poupa ninguém, cara. Tô te falando, tô te falando, cara. Só tem gente maluca lá na Espanha, cara. Esse aí foram os torcedores do Real Madrid que pegaram no pé desse maluco aí. Esse cara aí, esse Federico, ele é jogador do Real Madrid que tá emprestado no Valencia, né? Ele entrou, jogou bem, se dedicou pra caramba, quis ganhar o jogo de qualquer jeito. Acabou não fazendo o gol, né? Tentou, mas não conseguiu. E aí ele teve que bloquear os comentários dele do Instagram por causa de racismo, cara. Olha que loucura, mano. É uma parada assim, realmente é absurdo lá na Espanha esse negócio de racismo. Isso aqui me deixou chocado, que não é só a torcida do Valencia não, né? A gente já viu lá outras torcidas também que são ultra racistas. A do Atlético de Madrid é muito racista também. Aqui, ó. Isso aqui virou até notícia, mano. Olha lá. O Pedro Federico, sábado à noite, jogou uma daquelas brincadeiras com que toda criança sonha. Seu novo clube contra o time com o qual cresceu e a qual pertence o Real Madrid. O menino foi competir como não podia deixar de ser. Ainda teve algumas oportunidades claras. Alguns dos chamados adeptos do Real Madrid não apreciaram a sua atitude, dirigindo-se repetidamente ao público para pedir o seu apoio publicando seus comentários nas redes. Cheio de ódio e muitos deles com insultos racistas contra o jovem jogador de carreira madrilenha emprestado ao Valencia. Na verdade, o jogador teve que bloquear comentários em suas redes sociais para evitar que os insultos continuem a crescer. Aí agora o próprio Valencia teve que fazer um anúncio oficial defendendo o jogador de racismo. Cara, até o Valencia, você vê, tá uma coisa tão maluca que até o Valencia, que vocês sabem que não é a flor que se cheire, tá tendo que fazer anúncio oficial aqui se pronunciar contra o racismo. Cara, o negócio tá feio mesmo, mano. Eu vou te falar que o negócio tá tenso, rapaziada. O negócio tá tenso pra caramba, meu irmão. Eu vou te falar isso. Não tenho o que fazer, não. Mas, enfim, cara. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da atitude do Vinícius Júnior. O que você achou aí do jogo do Vinícius Júnior, da fase dele. E é nóis, pessoal. Tamo junto aí. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.